Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, um canal que você confere tudo que é novidade. Eu sempre estou trazendo os principais lançamentos aqui da cidade de São Paulo. Hoje eu vou trazer um apartamento que já está numa fase mais avançada de obras. Está praticamente pronto para morar. Entrega prevista para o mês de outubro desse ano de 2023. Vocês vão conhecer o Panorama Vila Romana, um belo de um produto da SKR, que você já está conferindo pela fachada. Se trata mesmo daquele alto padrão puro sangue, muito bem localizado, bem no centro mesmo, no miolinho da Vila Romana, que é um dos principais bairros aqui da zona oeste da cidade. Está pertinho da região do Alto da Lapa, do Alto de Pinheiros, da Vila Madalena. Você descendo aqui a Rua Catão, você consegue chegar na Vila Madalena, pelo menos naquela parte alta do bairro, que já fica próximo à estação de metrô. E se você subir a Rua Catão, você dá de frente à Rua Guaicurus, que é onde está localizada a Estação Lapa da CPTM, localização estratégica, muita conveniência aqui por perto. Você tem de tudo, tem Pão de Açúcar, Swift, tem um mall, tem a padaria Laica. Realmente, você vai conseguir fazer tudo a pé e vai estar morando numa região bem arborizada, segura, cercada de residências, alguns prédios, muitos deles de alto padrão. E o Panorama Vila Romana é uma rara oportunidade para você ter um apartamento novinho, até porque não tem muito lançamento aqui nessa região. Eu tenho trazido muitos aqui no canal, mas que ficam mais próximos da Avenida Pompeia, lá do Allianz Parque, aqui nesse miolinho mesmo, na Vila Romana. O Panorama acaba sendo a melhor das opções. Prédio completinho, uma área de lazer incrível, com direito até a quadra de tênis. E bora, então, conferir a planta aqui do produto, para que você conheça por dentro esse belo apartamento. Planta de 167 metros quadrados, que você está conferindo agora. Olha que apartamento bem grandão, muito espaço para você morar com conforto, com toda a sua família, uma família bem grande. Vai caber nesse apartamento? Dá uma olhadinha para o lado esquerdo, que você vê onde estão localizados todos os dormitórios. Você tem uma suíte principal, com bastante espaço para armários, dá para montar um closet, tem um banheiro com janela, que permite ventilação natural. E tem uma varanda específica para esse dormitório. O apartamento ainda conta com outros três quartos. O segundo dormitório também é uma suíte. E repara nos outros detalhes do apartamento. Você vai ter um hall privativo, você vai ter uma varanda daquelas enormes. Talvez a maior varanda que eu já trouxe aqui, dos produtos veiculados no APTV. Realmente um apartamento incrível, que ainda te possibilita a opção de deixar a planta com três suítes, e a sala fica ampliada. Dá uma olhadinha no tamanho que fica o espaço de sala. Você tem a varanda toda integrada, você tem uma vista incrível também, seja qual for a posição escolhida. Realmente uma planta excelente, que vai te permitir muita ventilação, muita iluminação, perfeito para quem gosta de produtos de alto padrão. Planta ok. Chega agora então a parte final do vídeo, que é aquela que revela os valores do panorama Vila Romana. Prédio praticamente pronto. E por isso a gente já tem a tabela de preços vigente desse mês de fevereiro. Estou colocando para vocês um valor de imunidade no sexto andar, para que você tenha uma boa ideia de preços. Lembrando que o prédio tem 15 andares, e você pode solicitar a tabela completinha, através desse número de WhatsApp. É só enviar sua mensagem, que eu te mando a tabela para que você veja o fluxo de pagamento, e veja também os valores de todos os andares aqui do Panorama Vila Romana. Um produto incrível. E também a gente pode fazer uma visita para você conhecer o decorado na própria torre. Assim você já conhece o prédio, já conhece a localização, e entre em contato também para negociar preços. A gente sabe que o valor de tabela às vezes pode ser melhorado, dependendo da forma de pagamento. Pode contar com minha assessoria, com a minha ajuda, que eu vou fazer de tudo para conseguir brigar por valores. Inclusive a gente pode também agendar uma visita no escritório da construtora, e já conversar direto com a diretoria. É a melhor forma mesmo de negociar os valores de tabela aqui do Panorama Vila Romana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por hoje é isso. Eu fico à disposição de vocês e retorno em breve. Vou trazer outro lançamento incrível aqui da cidade de São Paulo. Um grande abraço a todos! Um grande abraço a todos!